Música Sim, a nossa fala é porque estamos passando por um momento difícil e no passado nós tínhamos um deputado estadual, era o Frei Valdair e depois o deputado Carlos Antônio e nessa eleição as pessoas de Anápolis teve uma consciência de conseguir eleger três deputados e esses três deputados destinaram para a saúde de Anápolis quase dois milhões de reais imagina se nós tivéssemos seis deputados estadual a cidade de Anápolis tinha mais recursos na área da saúde então a nossa fala é para que cada vez mais sejamos barrista e elegemos pessoa da nossa cidade para que momentos difíceis, igual a esse que nós estamos passando os deputados possam nos ajudar, igual os três deputados estão fazendo nesse momento a cidade de Anápolis esse ano eu acho que já teve em torno de três milhões de prejuízos só na área da saúde, porque esses deputados que foram eleitos aqui na cidade de Anápolis mandaram esses recursos para a nossa cidade se nós tivéssemos mais três deputados seria seis nós teríamos mais três milhões para ser investido na saúde quer dizer, a cidade de Anápolis tem quase 280 mil eleitores para 2022 temos condições de eleger seis deputados estadual tranquilos então você Anápolis tem que pensar bem porque é aqui que nossos pais, nossa mãe, nossa avó e nossos filhos, nosso neto moram então precisamos de investir na nossa cidade não tem compromisso, principalmente deputado federal deputado federal tem condição de mandar mais recursos para a cidade de Anápolis temos deputado aqui que tirou quase 20 mil votos na cidade de Anápolis e até hoje a gente não viu a cor de uma emenda representando o tamanho da cidade representando a quantidade de votos que esse deputado teve aqui na nossa cidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí